Transmissão do Fox Sports As torcidas das equipes são impressionantes Não param de cantar um minuto Todo tempo tá lá gritando, incentivando, apoiando a sua equipe Na verdade os torcedores, muitos deles com o ingresso na mão, garantido Chegam no meio da tarde e ficam nos bares ao redor Saboreando aí aquele feijão tropeiro, refrigerante, uma cerveja E aí faltando 15, 10 minutos pra bola rolar Esse pessoal começa a entrar e isso aqui se torna um caldeirão, João Guilherme É verdade, veja aí como a turma toda está se movimentando E agora rola! Lucas Lima foi interceptado Pelo alto, que bola! Ele tentou tirar Fecha bem ali o caminho grande Bola na frente Mas ele preferiu o passe Lucas Lima Juninho Juninho Capixaba Praticamente não tocou na bola Tenta levar pro fundo Cruz Cruz a bola na área Sai o lançamento Por cima Toca a música Toca a música No Fox Sports Gool! 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 Iago Pikachu Deu um tapa na frente Sai o lançamento Olha a bola metida, no meio da zaga Lá na direita, a bola é boa Motor turbo ligado Iago Pikachu Juninho Juninho Capixaba Praticamente não tocou na bola Lucas Lima Iago Pikachu Lá na direita, a bola é boa Pediu na área, o cruzamento Tem liberdade para criar, ele lançou, que bola, atenção Vem para o ataque Tira dali Afasta ali a defesa Aí partiu, opa Faz uma bagunça ali agora E foi parado com falta Carlos Simon O árbitro está usando o critério, a advertência verbal Mas já estava mais do que na hora Muito bem Lamentável Disse bem aqui o Simon Bateu para o Uou O O O O O O O A CIDADE NO BRASIL 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 O Juninho Juninho Capixaba Praticamente não tocou na bola Olha a bola metida em No meio da zaga Saiu a tabela Bobeada na defesa Lá vem ele O torcedor aplaude Lá vem bola dentro da área Subiu A bola passa por ele Cruzou Que bola Que bola Voltou Cercou Desarme feito Deu um tapa na frente Fecha bem ali o caminho grande Abrindo na frente Azaga Tira dali Lucas Lima Lá vem ele Arte Pura Lá vem ele Lá vem ele É pra você Mostra o seu jogo garoto Lucas Lima 15 minutos Chegando no ataque Fez o passe Avança vem no corredor Cruzamento Passe bonito Chega na esquerda Abriu o jogo Tocou na esquerda Levanta a bola Levanta a bola Passe bonito Chegou em Chegou em cima Pessoal reclamou de falta ali Nadine Foi falta ali Nadine Nada Segue o jogo Pega o jogo Falou a dama da arbitragem Nadine Bastos Você prefere dama da arbitragem O que você prefere O que você prefere Perfeitamente Obrigado Nadine Pela confiança Chegando no ataque Lá vem ele Se movimenta Cercado por três jogadores Chega rouba a bola dele Tento passe mais à frente Deu o tapa tocou na frente Lucas Lima Saiu a tabela Iago Picasso Pra fora Chegou batendo Olha o torcedor lá atrás O famoso Não entrou Vamos em frente Aposto Afasta a defesa Atação É um jogador alto E que isso também tem chamada atenção da comissão técnica além de ser considerado um jogador rápido é o famoso tapa toque sai o lucas lima ele lança manda bola lá na frente lucas lima e tem liberdade para criar ele lançou aqui bola atenção lançamento reita nós dá nele bola ligeirinho ligeirinho rapidinho o lucas lima juninho juninho capixaba praticamente não tocou na bola motor turbo ligado e mandando para fora tiro de meta árbitro vai lá conversar com o experiente goleiro amanhã é dia de ficar ligado nos canais fox sports em a partir de sete e meia da noite tem rodada dupla da copa do brasil e no fox sports 2 tem libertadores na veia não percam essa é a nossa quarta-feira aqui no fox sports e e fez homenagem ronaldinho olhou para o lado tocou para o outro e 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 ele ali inversão e o desarme feito e e e e e e o óbvio seria expulsão não aconteceu e 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 Tira dali Afasta ali a defesa Sai o lançamento Foi pro ataque A defesa A defesa A defesa A defesa A defesa Obrigado. 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 Dobrou em vários pedacinhos e botou no bolso, hein? É pênalti. Foi. Nadine Passa. Fez pênalti. Ele acabou derrubando. Deu um... Como se falasse um rapa ali na perna. Não conseguiu a jogada. Tá sentindo. Mas o pênalti foi bem marcado pelo árbitro. É. Caiu esquisito. O problema é no ombro mesmo. Entrou na área. Opa! Caiu! E é pênalti! A ponta marca o árbitro. É. Pênalti. Foi. Nadine Passa. Fez pênalti. Ele acabou derrubando. Deu um... Como se falasse um rapa ali na perna. Não conseguiu a jogada. Mas o pênalti foi bem marcado pelo árbitro. É. Caiu esquisito. O problema é no ombro mesmo. Pegando demais. Que defesaça! É. Muito bem no jogo, né? Goleraço. Agora, é... A possibilidade também pra esse chute está acontecendo muito. Prendeu a bola. Buscou o passe. Eita nóis! Dá nele bola! Não sei pra quem que ele deu o passe, né? De aquele jeito. Eu só acredito porque estou narrando. Apodi. Chegou o cru... Pra dentro da área. Subiu! Lançamento. Bola na frente. Chutão pra frente. Lançamento. Bola na frente. Lançamento. Bola na frente. Chutão pra frente. Chutão pra frente. Tem liberdade pra criar. ele lançou, que bola, atenção Iago Pikachu Lucas Lima 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 ele lança, manda a bola lá na frente afasta ali a defesa é um jogador alto, né e que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado um jogador rápido Iago, Iago Iagorika No primeiro tempo, pelo jogador, a camisa dele é péssima. Tem liberdade para criar, ele lançou, que bola, atenção, passe bonito, olha a bola metida, no meio da zaga. Lançamento, bola na frente, tira dali, afasta ali a defesa, bola, ele chutou com perigo, a bola equipou. Ligeirinho, ligeirinho, rapidinho. Deu um tapa na frente. Gira de um lado para o outro. Ele tentou tirar. Agora foram lá e conseguiram tirar. Lá na direita, a bola é boa. Caiu a sobra, o chute. Fecha bem ali o caminho grande. Ele lança, manda a bola lá na frente. Atenção, olha o gol. Deu um tapa na frente. Deu um tapa na frente. Que bola! Atenção, olha o gol. 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 O que jogo, né? Quando você pensa, e ele vai morrer, tá vivo. Tem que tomar cuidado também com o relaxamento, né? Que tá fácil demais, isso aí é um trigo. Voltou, cercou. Desarme feito. Saiu na caça e cometeu a falta. Levou o cartão amarelo. Foi bem aplicado aí, Simon. Foi bem aplicado. Chegou atrasado, lotado e acertou o adversário. Olha aí, resposta imediata, Carlos Simon. Muita gente tá perguntando aqui na hashtag Fox Sports ou PVC. Dá avaliação, perguntando, será que você tá gostando? Ele não foi destaque nesse jogo de hoje, não. Não, né? Ele não... Vamos ver o primeiro contra-ataque. É, com perigo. Boa descida, hein? O pessoal parou ali pedindo impedimento. Dá o chutão pra frente. Chegando no ataque. Iago Pikachu fez o passe. Juninho. Juninho Capixaba praticamente não tocou na bola. Ficou apertado, ficou encurralado. Arbitragem parou e deu falta. Hoje, nove da noite, a última palavra com a apresentação do Nivaldo Prieto. Chegando no ataque. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Lá vem ele. Rabisca, balança. Foi driblado com facilidade. Lançamento, bola na frente. Lançamento, bola na frente. Vai terminar, hein? É isso aí, final do primeiro tempo. Ricardo Lá e com o microfone Fox Sports. Todos no vestiário. Nós vamos para um rápido intervalo. Já, já nós voltamos com o Zinho, com o Quesada, com a Nadine, com o Ricardo Lai. E com você que está curtindo, está se divertindo com a gente. Fox Sports. Torcemos juntos. Volto com vocês aí, João e Paulo. Meu Deus do céu. Que momento, hein, rapaz? Ao vivo com a gente, batendo um papo. Que resenha que rolou aqui no nosso intervalo. E agora vamos aproveitar. Segundo tempo. Vamos desfrutar aqui no Fox Sports. Tocou com a Nadine Passos, com o Gudrian, com o Paulo Lima. A condição é boa. Está valendo. Segue a vida. Não tem impedimento. O Juninho. Juninho Capixaba. Praticamente não tocou na bola. Tem liberdade para criar. Ele lançou. Que bola. Atenção. E eu, com saída de bola, não precisava disso. Não precisava ter esse desespero para sair da forma como saiu nesse lance. Depois eu completo, João. É isso aí. Tem que tomar cuidado também com o relaxamento, né? Ficar fácil demais e sair é incrível. Trabalhou, segurou. Ele inverteu o jogo. Lançamento, a bola na frente. É o famoso tapa. Toca e sai. Chega, rouba a bola dele. Juninho. Juninho Capixaba. Praticamente não tocou na bola. Deu um tapa na frente. Eita, nós. Dá nele bola. Lucas Lima chegando no ataque. Iago Pikachu. Passe vertical. Ele ali, inversão e o desarme feito. Lá na direita. A bola é boa. Sai o lançamento. Tocou na frente. Na cara do gol. Agora vai. Agora ele caiu para lá direita, hein? Tem liberdade para criar. Ele lançou aqui. Bola. Atenção. Ele lança, manda a bola lá na frente. Agora foram lá e conseguiram tirar. Lá na direita. A bola é boa. Mas ele preferiu o passe. Tocou na frente. Eita, nós. Dá nele bola. Lucas Lima. Chegou em cima. O pessoal reclamou de falta ali, Nadine. Foi falta ali, Nadine? Nada. Segue o jogo. Segue o jogo. Falou a dama da arbitragem, Nadine Bastos. Você prefere dama da arbitragem? Miss Faro? O que você prefere, Nadine? Você que manda, né? Ah, perfeitamente. Obrigado, Nadine. Pela confiança. Voltou. Cercou. Desarme feito. Iago Pikachu. Lucas Lima. Vai pra cima. Gingô balançou. Levou no fundo. Chegou. Mas ele preferiu o passe. O Juninho. Juninho Capixaba. Praticamente não tocou na bola. Apodi. Deu um tapa na frente. Eita. 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 Aplausos 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 Boa noite. 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 Lucas Lima Chega, rouba a bola dele Sai o lançamento Olha a bola metida, hein, no meio da zaga Ô, Simon, tava impedido? Eu achei na mesma linha, João É, por isso que eu tô te perguntando, viu Portanto, houve uma falha ali da arbitragem O bandeira deu impedimento, parece que não estava O Carlos Simon disse aqui Não, João, nessa imagem dá pra ver que tava assim Um pouquinho na frente Ah, tá bom, Simon Então tava impedido realmente Ok, Simon Chegando no ataque Sai o lançamento Tocou na frente Aí vem pelo lado esquerdo Rapidinho Ligeirinho, ligeirinho Juninho Juninho Capixaba Praticamente Não tocou na bola Lá vem ele Arte pura Eita nóis, dá nele Eita nóis, dá nele bola Eita nóis, dá nele bola Motor turbo ligado Motor turbo ligado Afasta ali a defesa É um jogador alto, né E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica Calente ser considerado jogador rápido Lucas Lima Lucas Lima Lançamento, bola na frente Lançamento, bola na frente Agora ele caiu pra lá direito, hein Fez o passe Na ponta Eita nóis, dá nele bola Prendeu a bola Prendeu a bola Buscou o passe Lucas Lima Sai o lançamento Olha a bola metida No meio da zaga A chance é grande Gruzamento na área Lucas Lima Ele lança Manda a bola lá na frente Já vem lá pelo lado esquerdo Rabisca Balança E o desarme feito Tem liberdade pra criar Ele lançou Que bola Atenção Foi pro ataque Lucas Lima Iago Pikachu Lá na direita A bola é boa Vem o cruzamento Bola na boca do gol E aí a arbitragem Parou o lance É, teve um toque Falta foi bem marcada Temos só quatro faltas no jogo Jogo bonito de assistir Todo mundo aí com toque de bola Sem aquelas entradas Um pouco mais duras É isso aí Fecha bem ali O caminho grande Deu um tapa na frente Ligeirinho, ligeirinho Rapidinho Deu um tapa na frente Zagueiraço Deu um tapa Tocou na frente Iago Pikachu Levanta a bola Passe bonito Juninho Juninho Capixaba Praticamente Não tocou na bola Lá na direita A bola é boa A bola chega aqui do lado Tenta levar pro fundo Do jeito que ele gosta Agora É arrancada pra velocidade Opa Cortaram o mal Pela raiz Tá na hora de entrar Um cartãozinho amarelo Pra baixar um pouquinho A bola dele É isso aí Nenhum cartão até agora Ele ali em versão E o desarme feito Lá na direita A bola é boa Chegou em cima O pessoal reclamou De falta ali Nadine Foi falta ali Nadine Nada Segue o jogo Segue o jogo Falou a dama da arbitragem Nadine Bastos Você prefere dama da arbitragem Miss Faro O que você prefere Nadine Você que manda Perfeitamente Obrigado Nadine Pela confiança Lá na direita A bola é boa Tem liberdade Pra criar Ele lançou Que bola Atenção Juninho 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 capixaba Praticamente Não tocou na bola Olha a enfiada De bola dele Aqui na esquerda Apodi Chegando no ataque Tira limpa Ali a área A defesa Abriu o jogo Tocou na esquerda Juninho Juninho capixaba Praticamente Não tocou na bola Bola passa por ele Ligeirinho 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 Rapidinho Lucas Lima Abrindo na frente Juninho capixaba Juninho capixaba Praticamente Não tocou na bola Bola na área Cedendo o lateral E nós teremos E nós teremos agora Alterações E aí Como informou Flávio Vinnick Jogadores Pra não ficarem parados É dia de treinamento Quem não está jogando Vai fazendo a atividade E o drone E o drone E o drone subindo E a arbitragem parou E deu falta Ficou no amarelinho Carlos Simon Decepcionou É Olha o absurdo Isso aí é agressão É cartão vermelho Chega a ser até Uma atitude covarde Vem um colega De profissão No campo Ele vai e solta A chuteira Em cima Do adversário Receber cartão amarelo Por isso aí O árbitro Se acovardou Lamentável Disse bem aqui O Simon O óbvio Seria a expulsão Como disse o Simon Não aconteceu Que chegou atropelando E fez a falta Bobeada da defesa Lá vem ele Cruza a bola na área Substituição em campo Que jogo né Quando você pensa E ele vai morrer Tá vivo Ainda tem muita história Pra contar nesse jogo É pra você Mostra o seu jogo garoto Lucas Lima Lucas Lima Lucas Lima Tribulou Levou Foi pro fundo Paula na área Olha a enfiada De bola dele Aqui na esquerda Lucas Lima Chega Rouba A bola dele Lançamento Bola na frente Deu um tapa Na frente Lucas Lima Não tem impedimento Arbitragem Mandou seguir Lá na direita A bola é boa Manda pra dentro Manda pra dentro Da área Deu uma segurada Arrumou o lateral Lá vem ele Prendeu a bola Buscou o passe Tocou na frente Agora foram lá E conseguiram tirar Passou Fintor Na entrada Da área Não quis saber Brincadeira Rola nos refletores Vamos em frente Foi interceptado Vem o cruzamento Bola na boca Do gol Vem pro ataque Na ponta Eita Dá nele Bola E nós teremos Agora alterações Mais uma vez Fez bem O papel dele Sem querer Cornotar Mas poderia ter Entrado antes Era o jogo Pra entrar Lucas Lima Agora ele caiu Pra lá direito Motor turbo Ligado Ele lança Manda a bola Lá na frente Sai o lançamento Por cima Ligeirinho Ligeirinho Rapidinho Se movimenta Cercado por três jogadores Lanário pedindo Lucas Lima Dentro Passa mais a frente É o famoso tapa Toca e sai Lucas Lima Lançamento Bola na frente Apodi Chegando no ataque Dentro Passa mais a frente Fez a inversão E errou o alvo Não sei pra quem Que ele deu o passe Tem liberdade Pra criar Ele lançou Que bola Atenção Apodi 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 Prendeu a bola Buscou o passe Olha a bola Metida No meio Da zaga Afasta Ali a defesa É um jogador alto E que isso também Tem chamado a atenção Da comissão técnica Além de ser considerado Jogador rápido Iago Pikachu Pegou a bola Que isso Pegando demais Que defesaça Que defesaça Eu só acredito Porque estou vendo E estou narrando Lá na direita A bola é boa Fez o passe Iago Pikachu Levou no fundo Chegou Tentou cruzar No tapa Tabela O passe foi curtinho E a falta marcada Passou Fintou Na entrada da área Opa Cortaram o mal Pela raiz E aí a arbitragem Parou o lance Qual o lance aí Nadine? Teve um toque A falta foi bem marcada Jogo bonito de assistir Todo mundo aí com um toque de bola Sem aquelas entradas Um pouco mais duras É isso aí Lá vem bola na área Nervosismo total A pilha é grande Tentou cruzar Lucas Lima Lucas Lima Aplausos 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 Lançamento, bola na frente. Dois minutos, é tempo, hein? Dá pra arrumar alguma coisa aí. Lucas Lima. Iago Pikachu. Deu um tapa na frente. Lá na direita, a bola é boa. Lançamento, bola na frente. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Deu uma segurada. Arrumou um lateral. Cruzamento. Que bola! Levanta o braço, jogada combinada. Ela vem cruzamento na boca do gol. E é incrível, né, Nadine? No mundo inteiro, o jogador, independentemente do idioma, ele sofre a falta e levanta fazendo aquele gesto, né, pedindo cartão. Sempre, né? Tem que pedir, botar uma pressão ali na arbitragem, mas o Apo tá muito tranquilo nessa partida. Pois é, já é automático. É impressionante. Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. E aí Acertando ali os relógios. Quando o apita o árbitro. E o jogo acabou. Não tem impedimento. 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 Não tem impedimento.